Música Boa tarde, brasileiro a testar a mão biônica consegue fazer depois de 18 anos os pequenos gestos do dia a dia Música E a mão de 150 mil reais, brasileiro testa a prótese e faz movimentos delicados que não conseguia há 18 anos A mão biônica começa a ser testada pela primeira vez no Brasil A prótese eletrônica vem da Escócia e simula os movimentos dos dedos com perfeição Digitar no computador ficou mais fácil Os traços em cada desenho são mais firmes Conquistas para Celso Ele perdeu as duas mãos em um acidente com um rojão há 18 anos É o primeiro brasileiro a testar a mão biônica, segundo os representantes da prótese no país A sensação é de ter a mão de volta, a mão verdadeira mesmo Com a prótese convencional os movimentos são mais limitados Apenas três dedos se mexem como se estivessem formando uma pinça A mão biônica tem motores independentes em cada um dos dedos O que permite uma movimentação mais parecida com a mão humana E isso facilita muito o dia a dia dos pacientes Beber café sem derrubar o copo Pegar objetos delicados Segurar um ovo sem quebrar Principalmente coisas pequenas para a gente segurar Coisas que antes a gente ficava um pouco nervoso Quando ia tentar fazer com a outra prótese e não conseguia E isso gerava uma certa frustração Agora com esta aqui com certeza eu vou conseguir A mão biônica pesa 700 gramas É feita de fibra sintética Movida a bateria Dois sensores são colocados nos músculos do braço Quando eles se contraem enviam um sinal Que passa por estes fios A informação vai parar num chip Dentro do equipamento Tudo acontece em milésimos de segundos Quando eu fizer a contração para esticar os dedos A mão vai abrir Como tem um outro sensor posicionado na musculatura de baixo Quando eu fizer um movimento ao contrário A mão vai fechar É preciso fazer fisioterapia para se adaptar Quem já testou percebeu Até um simples aperto de mão Fica muito melhor Esse sim é um aperto de mão de verdade Mais caloroso Especialistas dizem que aqui no Brasil Ainda não se faz esse tipo de prótese eletrônica Vinda da Escócia custa 150 mil reais